Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Como pelo título, vocês já podem saber que eu vou estar mostrando pra vocês hoje todas as minhas comprinhas repondo estoque após a volta das vendas, né? Pra quem não sabe, eu vendo na rua, faço unha e cabelo em casa também, num espaço que eu tenho, tá bom? Vou deixar aqui abaixo pra vocês o link do meu Instagram do meu trabalho, o meu link do Instagram pessoal e o link do Instagram do meu espaço, tá bom? Então, se você é daqui de São Paulo e quiser fazer unha, quiser fazer alongamento de cabelo, alongamento de unha, eu faço. E eu também faço escova, prancha, faço pé e mão, tá? Desenho de sobrancelha, tudo isso daí. É o que eu faço. E eu também faço os meus doces. Pra quem me segue lá no Instagram, que é esse que tá aqui em cima, tá bom? Aqui em cima na tela, sabe que eu tenho duas partes de empreendedorismo, né? Na verdade, é três, né? Gravar vídeo pra vocês no YouTube pra incentivar vocês. Dois, que é o meu espaço aqui embaixo que eu também montei recentemente. E três, que é a venda dos doces que eu voltei. Eu parei por conta da pandemia. Tomando água porque eu cheguei exatamente agora, gente. Por isso que eu estou cansada. Andei nesse sol aí um pouquinho. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Gente, eu vim falar pra vocês que essa primeira venda que eu fiz, eu não tirei nenhum lucro. Por quê? Porque eu decidi repor tudo em mercadoria. Então, essa primeira venda que eu tive, eu não tive lucro, tá bom? E nem por isso eu vou desistir, eu vou falar que eu não vou vender mais. Toda essa coisa, assim, que às vezes a gente pode até pensar, né? Então, vamos lá pras comprinhas? Já deixa o like nesse vídeo aí, antes de você ver a comprinha, pra você não esquecer. Se inscreva aqui abaixo no canal se você for novo, novo por aqui, porque aqui vai ter muito vídeo, gente. Eu tô essa semana inteira gravando vídeo pra vocês. Vocês têm visto aqui, ó, pra poder incentivar vocês, mostrar pra vocês um pouquinho do que eu tô fazendo. De algum modo, assim, trazer pra vocês alegria, trazer pra vocês, assim, uma esperança, talvez, assim, através das vendas, tá? Então, é isso. Já faz essa sua parte. Agora, fazer a minha que eu mostrar pra vocês todas as comprinhas com preço, tá bom? Bora lá. Gente, eu fui numa loja. Eu tenho que caçar a nota aqui agora. Aqui. Essa é a loja aqui, ó. JW, tá? Não tô sendo patrocinada de forma alguma, gente. Aqui o canal ainda não tem patrocínio nenhum, mas em breve vai ter, né? A gente tem que crer que um pouco, Deus vai dando muito, né? Deus vai abençoando aí, ó. JW Sobras Comercial e Distribuidora. Ele fica na Avenida Sapopemba, número 3.996, tá bom? Então, bora lá. Vou mostrar pra vocês. Comprei. Esse negócio aqui de hambúrguer. Por quê? Você vai vender hambúrguer, Sara? Não, eu não vou vender hambúrguer. Mas eu posso cortar ao meio e vender fatias de bolo e cobrir exatamente do jeito que tá aqui, ó. Com esse papel em sufilme, tá? Então, paguei aqui com 10, tá? Paguei 2 reais. Então, aqui sai 20 centavos cada uma, certo? Se eu for cortar ao meio, porque eu não vou levar fechado assim, porque eu quero levar com um papelzinho sufilme assim, ó, pras pessoas poderem aí ver o que elas vão comprar, que eu gosto de levar sempre algo que dê pra elas poderem ver. É uma forma barata de você começar, certo? E é uma forma legal também, que nem sempre você precisa levar o bolo de pote. Bolo de pote, gente, pra quem não sabe, eu vou aumentar. Eu não vou vender mais por 5, eu vou vender de 6 e 7 reais. Então, aqui eu consigo vender por 5 reais, porque aqui, gente, a embalagem é muito mais barata, tá bom? É que você pode vender aquelas fatias. Eu vou trazer aqui no vídeo pra vocês certinho a receita do bolo, a receita do recheio e o modo de montar no preço de venda, tudo certinho pra vocês, pra montar e pra vender. E eu sempre vou trazer pra vocês o resultado, se vendeu ou não, tá bom? Que vocês sabem que eu sempre trago aqui pra vocês. Então, 2 reais, tá bom? Então, comprei também essa embalagem aqui, ó, pra brigadeiro. Com esse negócio de pandemia, a gente tem que saber que a gente tem que levar uma coisa pro cliente sempre bem fechadinha, certo? Certo? Então, aqui cabe 3 brigadeiros, aqui dentro desse potinho aqui, cabe 3 brigadeiros dos grandes meus, que eu vendo por 5 reais. Aqui não cabe 4, mas cabe 3, tá bom? Então, aqui nessa embalagem com 20, tá? É uma embalagem redonda de 170 ml com 20. Gente, eu paguei 3,50. Então, com 23,50, quanto que tá saindo? E faz as contas aí, gente, que de cabeça agora eu não vou fazer não. Não sei, 17 centavos, 17 centavos e meio, por aí, né? 3,50 com 20. Comprei também esse insufilme aqui, tá? Que eu paguei nele... 3,70 não, cadê? Aqui, ó, 3,80, tá bom? Paguei 3,80 nesse insufilme, certo? Comprei também dois biscoitos negresco. Na verdade, esse daqui é pra Rebeca, porque sempre quando eu compro, ela inventa de comer. Então, ou negresco ou oro, tá bom? Nesse negresco aqui, eu paguei quanto em cada? 1,90, tá? Em cada um. Então, os dois saíram 3,80, mas enfim, eu vou usar só um, porque eu vou fazer aquele doce. Gente, eu vou trazer pra vocês, tá bom? A novidade. Que é bom a gente sempre estar de olho nos vídeos, sempre estar se informando de novidade, porque o povo come o que ele vê. Então, ele vê no YouTube, ou ele vê no Instagram doce, ele fica com vontade. Às vezes, você passa lá vendendo esse doce aí, bem feitinho pra eles, e não fala, nossa, é aquele doce lá do Instagram e tal. E paga o preço, o preço justo, tá? Então, sempre quando você for fazer o seu doce, cobre sempre o preço justo. É melhor a venda pouca com o preço justo do que a muita venda sem você ter o lucro, tá bom? Então, paguei 3,80, é, 1,90 cada um, tá? Pra eu poder fazer uma coisa que eu vou trazer pra vocês aqui no canal. Comprei também uma cobertura, tá? Blend, eu gosto sempre de comprar o blend, ou ao leite, ou meio amargo, não tem muita coisa. Mas esse daqui eu comprei do blend, da Top, pra poder banhar os pão de mel, tá bom? E como ele tava em gota, ele saiu, ó, 17, cadê? 17, 17, 25. E ele em barra, tava saindo 16, 75. Então, por 50 centavos, pra gente adiantar o serviço, eu decidi comprar desse daqui mesmo, tá bom? Então, desse daqui foi 17, 25, tá? Desse daqui de chocolate é muito bom, da Top e da Harold é muito bom, vocês podem comprar sem medo. Tudo que eu trago pra vocês, gente, eu tô colocando aqui na mesa, tá? Aqui no cantinho. Tudo que eu trago pra vocês são coisas assim que eu já comi, são coisas assim que eu já fiz pra mim comer, e são coisas boas. Eu não vou fazer uma porcaria pra vender com o meu cliente, porque senão ele vai comprar só uma vez, é o que eu sempre falo pra vocês, né? Comprei também esse saquinho lindo aqui com 100 de flamingo, pra mim colocar os pão de mel dentro, porque o primeiro foi mais no improviso, assim, com o que eu tinha, que era um saquinho maior. E esse daqui, a medida dele é 10 centímetros por 14, e ele tem 100 unidades. E esse aqui do flamingo, ele foi R$3, tá bom? Ele foi R$3, então... E ele é lindo, gente, olha como ele é fofo, eu gosto de personalizar minhas coisas com o meu jeitinho, do jeito assim que eu gostaria de comprar, entendeu? Comprei também esse saquinho aqui, que vai ser uma experiência que eu vou fazer, mas eu vou trazer aqui pro canal pra vocês, de embalagem de doce. Pra mim ver se vai dar certo eu embalar o doce aqui e ir vender. Então, nesse daqui é aquele saquinho com, ó, saco adesivado transparente, porque ele tem um adesivinho aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, ó. Tá? Aqui ele tem um adesivinho. Então, dá pra você pôr o brigadeiro dentro e zippar ele aqui em cima, né? Fechar ele e vender. E aqui tem 100 unidades, gente. Sabe quantos que eu peguei nesse aqui? 3... Cadê? Criolito... Não... 3,70, tá? Aquele foi 3,80, esse foi 3,70 com 100 unidades. Eu passei perto do blister? Passei. E eu olhei pra ele assim e saí fora, porque eu não compro aquilo ali. Até porque você paga em 100 e às vezes vem metade, não digo metade, mas uns 10, 15 ali com problema, tem que estar pondo durex. Ai, é um saco aquilo ali, eu não gosto não. Agora vamos pras comprinhas mesmo de... Deixa eu tomar um pouquinho de água, gente, porque a gente tá tão, assim, íntima, que a gente toma até água junto. Eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, mas 5 horas da tarde eu tenho um atendimento pra fazer. E essa cliente, geralmente, ela chega até mais cedo. Então, já tô gravando esse vídeo de comprinha antes que depois eu comece a pôr a mão na massa e vocês ficam me perguntando nos vídeos de comprinha. Agora, a compra, gente, que eu fiz foi no Açai, tá? No Açai, aqui de São Mateus, que fica aqui no Largo de São Mateus, aqui em cima. É um Açai caro? É. Porém, hoje tava barato. Então, eu comprei lá. Enfim, tava com as crianças. Então, tipo, eu não ia longe. Eu me machuquei, como vocês viram no vídeo anterior. Então, assim, eu decidi comprar assim mesmo lá e tá tudo certo. Achei a minha barra preferida pra banhar pão de mel. Mais barato do que a da Harold, tá? Só que essa daqui é em barra. Como eu falei pra vocês que eu peguei todo o meu dinheiro e investi novamente, eu comprei mais uma barra de chocolate pra poder deixar guardada, tá bom? Pra me deixar aqui no meu estoquezinho de produtos, tá bom? Então, nesse daqui, eu paguei... Sabe quanto, gente? Vocês não vão saber. R$13,29. R$13,29. Então, além de tá com preço bom, como eu já tive a ideia de repor tudo assim mesmo, eu falei, vou comprar. Comprei também mais um doce de leite pra eu poder rechear meus pãos de mel, porque as pessoas amam pão de mel com doce de leite. Quem ama, comenta aqui abaixo pão de mel com doce de leite e um coraçãozinho, porque eu amo. Então, comprei mais um, tá? E nesse daqui eu paguei R$5,49, tá? Tem que ser assim, gente. Doce de leite sem amido, tá? Sem amido. Tem que ser doce de leite, assim, de boa qualidade. Da frimesa, gente, ó. Desde criança, a gente compra pra comer com pão. Somente com pão francês. Então, com pão de mel vai ficar maravilhoso. E eu já fiz, já vendi e o povo gostou. Comprei também um chantilly. Pra vocês... Vocês que sabem daqui do canal, você que é minha seguidora Raiz, meu seguidor Raiz, sabe que eu sempre comprei da Ulala. Porém, eu não achei mais e tá muito difícil de achar chantilly aqui. Eu não sei o que tá acontecendo. Então, comprei desse daqui. Que tinha poucas unidades ainda por cima. E eu paguei nele R$10,90, tá, gente? Mas eu já utilizei dele e é muito bom também. É só deixar na geladeira. Eu já comprei hoje? Hoje é um sábado. Eu já comprei? Então, já vou deixar na minha geladeira. Não coloca no freezer. Coloca na geladeira. Coloca na geladeira embaixo. Depois, quando você for bater, estavam me dizendo que ele tava sem ponta e a gente colocava um pouquinho de leite condensado, um pouquinho de leite pó pra poder dar o ponto, pra poder levar pra rua, que você tem que levar um ponto mais duro. Porque se você não levar, ele vai despencar todinho. Vai virar uma meleca. Então, quando eu for dar o ponto nele, eu venho aqui e mostro pra vocês da questão do bolo de pote, tudo mais pra dentro das vendas na rua. Comprei também leite condensado. Eu comprei seis e já deixei, né? Pra poder utilizar. E eu paguei em cada um R$3,79, tá? E deu R$22,74. Pronto. Então, a questão das compras foi R$40,00 da primeira loja, R$0,55, e R$56,88 no mercado do Açai, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aí, que é muito importante pra gente, tá bom? Pra poder incentivar a gente a gravar mais vídeos pra vocês. Comenta aqui abaixo o que vocês estão achando dos vídeos, qual que é a sua dúvida, tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Dá tchau, Ana. Já desapareceu aí. Tchau! Tchau!